Você sabia que tem milhares de pessoas que não sabem utilizar o caixa eletrônico? Veja como que é simples, vamos utilizar aqui o caixa eletrônico da Caixa Econômica como exemplo. Vamos fazer um saque. Diante então aqui do caixa eletrônico, no teclado aperte o botão verde que está escrito Enter. Não tem a necessidade de você utilizar o seu cartão caso você já tenha cadastrado a sua biometria. Apertou a tecla, vamos apertar aqui ó, saque com digital. Como não estamos utilizando o cartão, é necessário que coloque aqui o seu CPF. Usando o teclado do caixa eletrônico, insira o seu CPF. Colocou o CPF, automaticamente você vai vir para essa nova guia que vai pedir para que você coloque a sua digital no leitor. Posicione o dedo cadastrado e aguarde até que o leitor leia a sua digital. Agora aqui na tela vai aparecer as contas que você tem na Caixa Econômica. Então escolha a conta a qual você quer sacar o dinheiro. Para selecionar, utilize os botões laterais. Agora aqui nessa nova tela você vai informar qual o valor que você quer sacar. Você pode utilizar o teclado aqui para digitar o valor exato que você quer. E você também pode escolher aqui na lateral, esses valores aqui pré-programados. Escolhi aqui então R$40,00. Agora está pedindo para que eu coloque a minha digital novamente. Então você coloque aqui no leitor e aguarde. O caixa eletrônico, já aparece uma mensagem ali ó, seu dinheiro vai ser entregue em seguida. E é isso aí, agora você aprendeu como fazer um saque aqui no caixa eletrônico com a sua digital sem utilizar o seu cartão. Gosta do meu conteúdo? Compartilhe com seus amigos e familiares.